Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos Jô Soares, ícone do humor e da TV, morre em São Paulo aos 84 anos Apresentador e humorista estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho Causa da morte não foi divulgada O apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares morreu às 2h30 desta sexta-feira, 5, aos 84 anos Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do Programa do Jô, exibido na TV Globo de 2000 a 2016 Estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo A causa da morte não foi divulgada O enterro e velório serão reservados à família e aos amigos, em data e local ainda não informados O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô, e confirmada em nota pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês Você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você Agradeço aos senhores tempo e espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes Pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte ou não lembrar pra ver de novo E pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo, escreveu Flávia em uma rede social O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo Te vejo no próximo vídeo